Ministro, vamos agora a Goiânia, Goiás, conversar com a Rádio Aliança 1090M, onde está Anacléia Souza. Bom dia, Anacléia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa do governo federal no projeto Banda Larga para Todos. Aqui em Goiânia, nós temos realizado algumas entrevistas, algumas reportagens sobre a questão da Banda Larga para Todos. E a gente tem percebido resistência por parte de algumas operadoras. O que o Ministério tem feito para resolver esse problema, especificamente aqui em Goiás e aqui em Goiânia? Bom dia, Anacléia. Olha, nós achamos que a resistência, que no meio do ano passado, por exemplo, quando nós fizemos o compromisso com as operadoras, era muito grande, está diminuindo e, do nosso ponto de vista e a nossa expectativa, é que isso acabe. De fato, havia uma certa resistência. Nós tínhamos preços muito maiores sendo praticados. É importante lembrar o seguinte, nós fizemos esse compromisso porque havia questões de interesse das operadoras, tramitando no Ministério das Comunicações e também na Anatel o Plano Geral de Metas de Universalização. Nós fizemos um acordo com eles nesse plano e exigimos que fosse incluído a Banda Larga Popular como oferta para os usuários. Então, é até interessante lembrar que nós não colocamos subsídio, não colocamos dinheiro público nisso e as empresas assumiram um compromisso firmado, se tem força de contrato, tem força de lei, de ofertar esse serviço. Então, nós acompanhamos durante todo o semestre passado o desenrolar disso. Nós temos empresas que avançaram mais, outras que avançaram menos. Agora, o governo está cobrando forte. Além das fixas, também as empresas de telefonia móvel aderiram. Primeiro porque tem empresa de celular que é vinculada à operadora fixa. Então, ela pode oferecer no fixo ou pode oferecer, se não tiver condição no fixo, de oferecer no celular. Mas mesmo as outras operadoras, como é o caso da TIM, que não tem operação fixa, é o caso da Embratel, que tem outro tipo de operação fixa, vai oferecer em planos mais baratos de internet no celular. Aliás, a nossa avaliação é que a tendência é de andar muito mais rápido no celular. As pessoas preferem ter um celular conectado na internet. Isso permite que você esteja, por exemplo, no trabalho, esteja no ônibus, você esteja num restaurante e pode conectar. As pessoas pegam aquela mania de ficar olhando no celular. Não sei se isso é bom ou ruim, mas... Menos no trânsito, né, menino? Menos no trânsito. Dirigindo, não. Não, aí com certeza que não. Mas, então, as pessoas preferem. Então, a tendência é evoluir muito. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, o número de conexões de internet no Brasil aumentou 68%. Sendo que, na telefonia fixa, a internet fixa aumentou 22%. E a internet no celular, a internet móvel, aumentou 99,8%. Quer dizer, quase dobrou no ano passado. A nossa expectativa é de que este ano seja melhor ainda, até porque nós estamos programando fazer algumas ações para baratear smartphone, baratear os planos, de maneira que as pessoas possam acessar com mais facilidade. Anacléia, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Eu gostaria de saber, do ministro, se o projeto Banda Marga para Todos vai atingir, já de imediato, ou a população de Goiânia, em torno de um milhão e meio? Olha, nós já temos planos sendo ofertados aí. E tem uma coisa importante também, que a Telebrás está construindo uma grande rede de fibras óticas. Já tem a rede, nós estamos colocando a eletrônica. E saiu, começou a fazer a partir de Brasília, já passou por Anápolis, já passou por Goiânia, já passou por Itumbiara, já está entrando no estado de São Paulo. Isso tem um significado importante pelo seguinte, porque a Telebrás vai vender internet no atacado para provedores interessados em fornecer o serviço. Então, por exemplo, aí de Goiânia, já tem disponibilidade da Telebrás para vender. E eu não tenho aqui de cabeça se já está vendendo e para quantos, mas com certeza deve ter gente comprando. Por que é importante isso? Porque o provedor comprava o sinal, às vezes até por mil reais o megabit dedicado, é uma unidade lá de internet, e agora está comprando da Telebrás por menos de 200 reais. Então, isso significa que ele pode também oferecer nessas condições de 35 reais por mês para os seus usuários. Então, isso já tem. Precisaria ver, Anaclé, as ofertas que já existem aí e ver como é que a gente pode ajudar a alavancar e avançar mais. Seja Goiânia, seja a Parecida de Goiás, que é uma cidade enorme aí do lado. Mas já tem disponibilidade de serviço que pode ser prestado aí para a população.